O Lavaio vai na recente do lançamento, deixa a bola passar, sensacional, o Lavaio fica batindo, Peléio bateu, GOOOOOOOL! Golato! Que jogada de gênio de Pelé! Você acompanha aí no replay, a bola foi pro lado! Quem sou eu, Maradona? Quem é você? Você quer ser eu, e eu quero ser você! Quem sou eu nesta vida? Quem é você? Você quer ser eu, e eu quero ser você! Não discuto mais a vida, já não quero nem saber! O que é certo para mim, pode ser errado pra você! O dinheiro que eu juntei, não pagou a minha entrada! Vou levando muito amor, porque lá do céu não paga nada! Mas quem sou eu, Maradona? Quem é você? Você quer ser eu, e eu quero ser você! Tu quer ser eu, e eu quero ser você! Tu quer ser eu, e eu quero ser você! Não discuto mais a vida, já não quero nem saber! O que é certo para mim, pode ser errado pra você! O dinheiro que eu juntei, não pagou a minha entrada! Vou levando muito amor, porque lá do céu não paga nada! Mas quem sou eu? Quem é você? Tu quer ser eu, e eu quero ser você! Mas quem sou eu, Maradona? Quem é você? Tu quer ser eu, e eu quero ser você! Eu quero ser eu, e eu quero ser eu, e eu quero ser eu! Que bom! Que bom! Que bom! Que bom! Muito bom! Muito bom!